3 1 Pedro Let's play Ok What's up Hoje a gente está aqui com esse brinquedo aqui da guerra civil Nossa eu nem esperei de tão legal que eu achei, eu abri já na loja mesmo Deixa eu ver a caixa Deixa eu mostrar Ele veio nessa caixa aqui é uma uma mão, não é uma mão é um bracelete tipo um bracelete aqui está escrito armadura de braço protetor de braço que é do Iron Man do Homem de Ferro então veio aqui ele vem assim você coloca ele fechadinho daí quando você aperta ele abre essa parte e vem com duas munições vem com dois lançadores duas munições que fala aqui ó pode guardar aqui também então eu vou usar vou usar aqui nossa agora eu vou mostrar o escudo rodar e aqui ele atira um de cada vez É, de cada vez Se você tiver uma arma Nerf Você já pode deixar aqui de reserva De reserva Vamos acabar o tiro e aí você colocar o outro tiro Assim Fogo Deja Fica Deja Deja Então tchau Se você gostou, dá um joinha Embaixo e tchau Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau Aqui eu coloco as munições Tem 4 munições desse Ele vem fechado Ele abre aqui Pra tirar E aí depois Fecha Legal né Agora eu vou mostrando O